Música 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 Nós temos grande visão, estamos muito festas Música 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 Jornal da Noite Com o Rodrigo Guiados do Carvano e Claro de Sousa Bem-vindos ao Jornal da Noite Boa noite, imagem do dia, a foto da família europeia reunida hoje em Lisboa para a assinatura de um tratado histórico Tô com sono, tive uma noite ótima Chalão que também não quer saber os ordem nariz Estudas, vai cantar para testes João, João, João E aí, um pouco técnico. Boa tarde. Estudantes de luto contra as propinas. Esta é uma semana de intensa contestação... E aí, um pouco técnico. 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 Faz aquelas coisas da editor e depois não há de ser esforal. Não! É uma verdade, é uma verdade. É mentira. É mentira. O cabaco é o marido. É o esforço? Contra a lei não há nada a fazer. O Tomás de uma forma ou de outra terá que um dia pagar os 200 mil escudos que deve ao seu velho. É a opinião do público Paracolado é que a balança vai pesar no caso que estes dois litigantes vieram trazer hoje a tribunal. Agora é encerrada a ordem. O juiz decidiu. Está decidido. O que é que você está falando? Sim. É que você está falando. É que você está falando. O que é o Sique? Vamos fazer um xixizinho para afinar a voz que na segunda parte deste grande final vamos ao RICO São Ricardo, a mesa é velhinho, vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te ligar, eu vou te ligar Muito bom, gente. Chegamos a baixo um ponto de ponte. Mais como sempre, que tudo é feito um ponto de ponte e cantaremos na próxima semana e todo o outro dia para mais um ponto de ponte. Boa noite. Um abraço deste encontro do encontro. O que é o Sique? Ele está com ele, pensa no! Muito bom! Queridíssimos braços! E também queridíssimos braços. Paranheiras! Paranheiras! Eu não tenho nada à minha festa, senhora! Estamos em direto do Vizila dos Catéis. Está tudo fantástico! Estou com os gás, e a minha amada-se era cheia de glamour. Salvina, aérea do Vizila. Connosco esta noite, Guantarina Fondado! Olá, muito boa noite! Bem-vindos à cerimónia dos Globos de hoje! Fernando Santos! Não encantamos falar de ti, nem gosto de te dar. Este prémio promete um caro. A área que é um tesouro do país! F.A. Muito obrigado a todos! Um prémio destes, quando a minha carreira em Belém sequer chegou ao meio. Neste prémio, que é um destino e que nos faltava na nossa parede. Obrigada a cada dia de minhas mãos empregadas. Um agradecido! Obrigadíssimo a todos! Uma boa noite! E até para o outro, nos grupos de hoje! E foi uma enorme honra apresentar e ter-vos connosco nesta noite tão especial! Não me importo nada de voltar aqui em 2019! Aqui viviam mais de 50 mil pessoas antes do acidente. Encontrámo-nos 5 vezes conversas drogas, passando a Moçã em continuar a tentar enganar a comunidade internacional. E foi a mim, o que é que foi? Hã? Quem é que foi? Hã? 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 Hã?